Seguinte, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez tô aqui com o meu amiguinho Fidelis Salve, rapaziadinha Galera, no vídeo de hoje eu e o Fidelis estamos aqui pra sobreviver do machadão, machadão, marretão, marretão A gente tem que sobreviver da marreta gigante Só que antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Que é muito importante, vamos ver se a gente consegue sobreviver E olha só o negócio ali, como é que funciona, Fidelis Vamos que vamos Você é um sobrevivente? Esconda-se, hackear e fuja, hein Ah, então tu é um sobrevivente Vamos ter que fugir do cara da marreta Meu Deus do céu O negócio tá meio sombrio aqui, hein Eita, é uma prisão, né? Uma prisão tava escrito lá Tá, tem que mexer nos computadores aqui, pelo que eu tô vendo Então já vai procurando aí os computadores pra gente conseguir escapar Tô hackeando um computador aqui agora Ah, boa Tô te vendo, e aí, beleza? E aí, de boa? Eu tô vendo um computador ali, eu vou tentar ir lá Ixi, tem que apertar na hora certinha, não tinha visto não Ah, entendi O negócio ali aparece uma barrinha Eita O que aconteceu? O que aconteceu? Deu ruim, game over Game over Nossa Eita, falhamos Você perdeu também E eu não entendi nada Vai começar de novo outra partida Não tem problema, vamos que vamos, né? É, fazer o que? Bora que bora Galera, quem deixou o like e se inscreveu aqui até essa parte do vídeo Comenta a palavra secreta que vai ser marretão, beleza? Comenta marretão aí embaixo que eu vou dar o coraçãozinho em alguns comentários Mas só pode comentar quem realmente cumpriu o desafio, beleza? Então vamos lá, vamos esperar começar a próxima Então pelo jeito vai começar, hein? Então vamos lá E eu sou a minha aranha Eita, caraca Vai, vamos que vamos Quero ver se você vai ter seus poderes de Homem-Aranha Pra fugir aqui do marretão Da pessoa que tem o marretão Deixa eu ver, tem um computador aqui Vou hackear Vou hackear o computador Hum, sei não, hein? Tô hackeando Tô hackeando o negócio aqui Eu sou inocente Tem quatro computadores ainda Ai, errei Nossa, o cara também errou ali Tinha que... Ai, quando erra aparece o negócio, né? Eita, eita O cara tava... O que que foi? Achou a pessoa? Ele tava com a marreta pra cima Então possivelmente era ele, né? Tem que ficar esperto aqui Caraca, tava fazendo certo Dessa vez eu acertei Tem um computador aqui, ó Vou tentar hackear Tá Ele vai aparecer alguma barrinha, eu acho É, então tem que ficar de olho Tem que ficar muito esperto Aqui, consegui Conseguiu? Tá indo, tá terminando Tá terminando Ai, ai, ai Por que que não deu? Nossa, eu vi o cara com a marreta Ele passou no corredor reto Você viu? Ainda bem que ele não me viu Ainda bem que ele não me viu Beleza Ai, caraca Não tô conseguindo Tá quase, tá quase, tá quase Deixa eu ver Tá, deu certo Tem que clicar o E na barrinha branca? Ahn É, tem que clicar o E quando tá passando no lugar certo Bom, eu já consegui hackear um aqui Agora eu vou ver se eu encontro outro computador Que ainda faltam três Cara, eu tô tentando fazer um aqui, hein Meu Deus, eu acho que o maluco tá ali Tô com medo Ai, ai, ai Tô vendo a luz vermelha Tô vendo a luz vermelha Não, 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 não Eita Ai Fui pego Fui pego Ah Esse é o problema Quando você erra, aparece no mapa, né Nossa, velho Fui pego Ele tá me arrastando Achei o computador aqui Vou fazer outro Vou hackear outro aqui Vamos ver Vamos lá, vamos lá Tem que ficar esperto pra apertar o botão certo Nossa Ah, acabou de parecer que você foi capturado Você tá preso? Tô preso Ah, tem um tempo pra te salvar Mas eu não sei onde você tá preso Você tem algum... Algum... Tem alguma característica esse lugar aí? Eu tô perto de onde vocês estavam Acho que é uma sala depois Tá É, o pior é que eu tô hackeando aqui Se eu sair vai mostrar o negócio Vamos ver se outra pessoa te salva Calma Ai, apertei errado o bagulho Ai, deu ruim Ih, ele tá aí perto Tá Ele vai me ver Eu vi que ele tá aí perto Ele vai me ver Ele vai me ver Ai, eu tô vendo a marreta dele Meu Deus Eu tô vendo a marreta dele Meu Deus Tá ali, tá ali, tá ali Júlia, tem que... Tem que ir rápido, tem que ir rápido Faltou muito pouco Faltou muito pouco Você consegue me despectar? Não, ainda não Ah, não acredito Ah, fui salvo É sério? Por pouco Ele vai me capturar, então Cadê você? Caraca, faltava tão pouquinho Olha, ele tá me capturando Ele vai me levar pra algum canto Vou esperar pra tentar te salvar Ai, ai, eu tô vendo ele Caraca, faltava muito pouco Ele tá me carregando Eu vou... Eu vou esperar ele te salvar E eu vou e salvo você Aham, beleza Deixa eu ver se ele vai me prender em algum lugar Ah, me prendeu Beleza Vendeu, né? Tô presa Viu? Ah, então boa Meu, faltava muito pouco aquele computador Sério, muito pouco É, eu vi, eu vi, eu vi ele Tenta me salvar Tenta me salvar Pra gente ir lá arrumar ele Boa, boa Boa, boa O cara me salvou O cara me salvou Ah, boa Só que ele tá vindo pra cá Cuidado Ah, então toma cuidado Meu, tem que ir lá arrumar o outro computador Tem, tem Tem que dar a volta Ele tá ali no fundo, ô, Júlia Tá mesmo Tem que achar outro computador Como é que sai aqui? Ele me viu Ele me viu Tá atrás de mim É sério? É sério Tá atrás de mim Não, não, não Júlia, corre, Júlia Tô correndo Tô correndo Tô correndo Ai, que difícil Ele te pegou? Meu Deus Pegou aqui Ele vai me prender agora Só que agora tu tá só com um pouquinho de vida Olha lá É Que foi no último segundo que o cara te salvou Foi, então Agora vai ser Agora eu vou perder rapidinho É, então Eu tô procurando outro computador Calma aí Beleza Ele tá me arrastando aqui ainda Nossa Ele me arrastou Só que o tempo acabou Ele não conseguiu E eu sobrevivi de novo Então corre Corre, corre, corre Ele pegou outra pessoa Eu tô na quadra aqui Boa Eu vou tentar fugir dele Ele pegou outra pessoa mesmo Eu dei o fora também Corre Eu tô correndo Tá, achei o computador Achei qual que era Vou aproveitar que ele tá prendendo outra pessoa E vou terminar Ah, vou terminar o computador agora Vamos ver, vamos ver, vamos ver Achei outro computador Vamos tentar salvar o cara Ai, mostrou onde tá o computador Caraca Mas deu bom, deu bom, deu bom Consegui, consegui Boa, boa Eu tô fazendo outra aqui, hein O importante é que deu bom Olha lá, faltam dois Ai, eu errei Ai, o menino tá ali capturado Eu vou tentar chegar no menino Acabei de ver a luzinha Azul Eu vi a luz vermelha Fiquei em choque Cuidado Eu tô tentando salvar o menino Boa, boa Ai, 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 ai Onde que é? Onde que é? Ai, não é ali Ali Ai, caraca Eu tenho que chegar nele Ai, ele me pegou Ele te pegou? Nossa, ele me pegou Indo salvar o menino Eu acho que ele tava guardando o caixão Nossa Tenta terminar esse aí Você consegue, Fidelis Tá, tô quase Faltam dois, faltam dois Ai Ah, o menino já era Foi quase Ai, foi congelado Tenta me... Ah, você foi congelado? Não, foi o rapaz Tenta eu Tenta me salvar Será que eu tô longe de você? Eu não sei Eu vou tentar, vou tentar Eu tô finalizando o computador aqui Nossa, já era Eu vou morrer Boa Vem, vem Conseguiu Azul Procura a luz azul Tô indo, tô indo Falta um computador só Ai, ai, ai Eu vi a luzinha Eu vi a luzinha Tô correndo pra ir Só falta um computador Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus O negócio tá difícil Corre Muito difícil Você consegue? Deixa eu ver se eu consigo te expectar Boa Caraca Não acredito Mito, 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 mito Falta um, falta um Mito muito Cadê o outro computador agora? Você mitou muito Nossa, eu não consigo abaixar Nossa, Fidelis Eu buguei muito agora Tentando passar onde você passou ali Ó, se eu for pego Você vai lá e hackeia o último computador Tá, a gente só tem que achar, né? Tá, acho que eu achei Caraca Eu acho que pra primeira vez jogando esse jogo A gente tá bem, hein? Ai, não O rapaz foi congelado aqui Eu achei ele congelado Ai, ai, ai Eu vi a luz O marretão tá atrás de mim Tá atrás de mim Corre Corre Tô correndo Vou me esconder Vou tentar me esconder Ai Encontrar o computador verde Ai, 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 ai Caraca Ele tá muito Ele tá muito Ele tá muito Ele tá muito Ele tá indo atrás de mim Ai Eu tô com medo Eu tô tentando achar o último computador Mas eu não sei onde é Aquele já tá feito Ai, ele tá atrás de mim Corre Só distrai ele Que eu vou tentar encontrar o computador Não deixa ele te pegar Boa, boa Eu tô tentando distrair ele Cozinha Cozinha não é Já tem outro Ele tá atrás de mim ainda Ai, me pegou Pegou? Ai, então já era Sobrou eu só Que pressão Isso, agora você tem que achar o computador, hein Pra achar agora É, então Esse é o problema Calma aí Tô tentando Agora ele tá Ele vai me Vai tentar me achar De todos os jeitos Ó lá Foi capturado Puts, já era Não deu nem tempo Não teve nem como Ó, essa cozinha já foi Aqui é pra sair Nossa, que difícil Cadê O computador Eu não conheço o mapa É a primeira vez que eu tô jogando Computador verde já Eu devo estar andando em círculo Certeza Eu nem sei Eu não conheço o mapa Caraca Eu não conheço esse mapa direito Aí tá muito difícil Tá mesmo Ali Não é psiquiatra Ó, eu voltei pra cá Não é aqui Aqui é o começo Deixa eu ver aqui Será que é aqui Será que é aqui Olha, tem um segundo andar Será que tem computador aí em cima Pode ser, pode ser, pode ser Calma aí Tem um segundo andar aqui Não, mas eu acho que não é Tá, mas pelo menos eu entrei numa sala Que eu não tinha entrado antes É, bom final Já tá melhor Ah, eu não acredito E ali onde tem o cara congelado Vamos ver Eu acho que eu já entrei aqui já Eu já entrei E aqui? Essa porta eu não abri Não O que é isso? É só uma dispensa Não tem nada Ah, eu não acredito E eu não sei nem onde o cara tá Ele deve saber onde tá o último computador Achei Achei Deixa, dá pra fechar essa porta? Fechar Corre, corre Pronto Eu não posso errar Ele não pode ver onde eu tô Calma Ah, já era Não acredito Ele tava guardando o caixão Certeza que ele tava guardando o caixão Certeza Caraca, galera Foi por muito pouco Olha, vamos ver se não dá o tempo Imagina dar o tempo Nossa Vai, 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 vai Dá o tempo Não deixa ele me prender, não Não deixa ele me prender, não Olha o tempo Olha o tempo, Fideres Tá quase dando Tá quase indo Ai, eu não lembro nem mais onde que é Eu não lembro Ai, ai, ai Deu, 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 deu Tchau Corre, corre, corre Nossa Eu não lembro mais onde Ah, pegou de novo Agora eu já era Eu não lembro mais onde que era Ele me sacudiu tanto ali Que eu não sabia mais nada Galera Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Tentamos Mas pela primeira vez foi boa essa Deixe o like Se inscreve Ative o sininho Se inscreve no canal do Fideres É isso Dá tchau aí, Fideres Tchau, pessoal Valeu, falou E tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto